E aí, crianças? Gostaram? Gostaram da aula passada, né? Eu espero, porque hoje nós estamos dando continuidade à nossa aula de ciências sobre os seres vivos. Tudo bem? Hoje nós estamos na aula de ciências do dia 7 do 5. Mas antes de começar, lembra quando a gente chegava na escola? Vocês não cumprimentavam a professora? Vamos nos cumprimentar agora. Vamos contar até três e vamos dar aquele abraço apertado. Nós dois, vamos lá? Um, dois, três. Abraço apertado, 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 apertado. Apertou bastante. Imagina que é a professora Neuma, imagina que é a professora Glaucia e imagina que é a tia Vânia. Tudo bem? Abraço apertado. Aquele beijo bem grande para vocês, que a professora está com muitas saudades. Tá bom? Então vamos começar a nossa aula? Preciso que vocês peguem o livro, o estojo, sempre no lugar legal, porque hoje nossa aula vai ser melhor ainda. Lembra? A aula passada nós falamos de quê? Hum, quem será que lembra? Nós falamos sobre os seres vivos, não foi? Vocês viram que vocês conheceram até o bobinho da professora? Isso aí! Um cachorrinho fofinho que a professora tem aqui em casa. Muito bravo! Pequenininho, mas é meio fofinho, tá bom? Então agora, nós vamos dar continuidade sobre os seres vivos. Ainda estamos no capítulo 5, tá bom? Vamos lá? Todo mundo preparado. Pegando o material, pegando o livro, sentando no lugar legal. E muita atenção nessa hora, hein? Vamos lá! E olha aí, nosso livro de ciências. Agora, quero que vocês abrem todo mundo no capítulo 5, na página 52. Vamos lá, todo mundo rapidinho, muita atenção nessa hora. Vamos lá, como que é 52? 5, 2, né? Vamos lá, para o próximo subtítulo lá do capítulo 5. Vamos lá, criança, então para a página 52. O tamanho dos seres vivos. Olhem só, a professora não gosta de fazer leitura sozinha. Então, todo mundo agora, com o dedinho aí, acompanhando a leitura da professora. Vamos lá? Primeiro parágrafo aí, ó, muita atenção. Existem seres vivos pequenos e seres vivos grandes. Há ainda aqueles que não podemos ver a olho nu. Ou seja, sem o auxílio das lentes, de um instrumento chamado microscópio. Os seres vivos, visualizados a olho nu, são classificados em macroscópicos. Já os que são vistos ao microscópio, são classificados em seres microscópicos. Ou como micro-organismos. Olha só, essa imagem do menininho aí, observando ao microscópio. Viu só, gente? Ele está super assustado com o que está vendo, não é mesmo? Agora, olha só o que está escrito na legenda desses dois quadros abaixo aí. O que será esse quadro aí, gente? Hum, imagem estranha, né? Vamos ler para saber. Os paramércios são micro-organismos. Na foto, o tamanho do paramércio foi ampliado em microscópio, óptico, a 110 vezes. E foi muito aumentado. Do lado, nós temos uma borboleta coruja gigante. As borboletas são seres vivos, macroscópicos. Porque conseguimos vê-las, né? Essa daí, ela tem envergadura da asa até 18 centímetros. Olha só, enorme! Vamos ler o que está nesse quadrinho cinza abaixo. Alguns seres vivos com certas bactérias, fungos e protozoários só podem ser observados ao microscópio. Entre eles, existem organismos patogênicos e outros que são importantes para o ambiente, para a produção de alimentos e para o nosso corpo. Os vírus e as bactérias são tão pequenos, que em uma cabeça de alfinete caberiam milhões deles. Nossa! Por serem microscópicos, os hábitos de higiene são essenciais para nos proteger das doenças causadas por eles. Viu só, crianças? Por isso que agora nós estamos na pandemia e devemos nos cuidar. Fazendo o quê? Lavando a mãozinha com água e sabão. Muita água, sabão, passar álcool gel para nos proteger. Olha embaixo aí o que está escrito no livrinho. O que significa patogênicos? Hum! São seres vivos que causam doenças, como a maioria dos vírus, bactérias e fungos. Isso mesmo! São seres vivos que não são bons para nós, porque eles podem nos causar doenças. Viu só, gente? Como os seres vivos podem ser até invisíveis? Isso mesmo! Eles são invisíveis ao olho nu. Nós precisamos só de um instrumento para poder identificá-los, não é mesmo? Olha só! Vamos passar para a página seguinte, que é super legal. Vamos lá! Olha só, crianças. Agora na página 53, no ícone sonar. Vamos ler aí. Acompanha com a professora. Alguns animais macroscópicos são muito pequenos. Por isso, só conseguimos observar seu corpo com o auxílio de lupas. Com esse instrumento, podemos ver as pernas e a cabeça de um inseto em detalhes. Olha só do lado aí, pessoal, a lupa. Um comprimento de 5 centímetros. O que eles estão observando aí dentro? Olha só com muita atenção. São os detalhes de uma lagarta de borboleta visualizada com a lente de aumento. Super legal, né? A lagarta ficou gigantesca aí. Agora, nós vamos para um desafio. O desafio da lupa. Vamos lá? Super legal! Vamos acompanhar que a professora vai explicar. Olha só. Imagine que você terá que analisar com um pouco mais de detalhe as estruturas de alguns seres vivos. Porém, não há lupas disponíveis no momento. Como você pode resolver a situação tendo o material a seguir à disposição? Será que é possível criarmos uma lupa? Uma lente de aumento? Vamos providenciar esses materiais aí que são possíveis sim. Vamos lá? Um pote plástico, um elástico, um filme plástico, água, uma garrafa pet e uma folha de uma planta. Olha só. A professora nem utilizou tudo isso daí. Já, já nós vamos explicar. Como fazer? Forme equipe com três colegas. Olha só. Não será possível, né, crianças? Nós iríamos fazer na sala, lá no laboratório, essa experiência. Porém, acredito que o papai e a mamãe que está aí do seu lado é capaz de te auxiliar. Tudo bem? Já, já a professora vai mostrar como ficou o meu. Não é difícil de fazer. Tentem um protótipo da lupa a partir do desenho. Tentem a lupa criada. Tentem a lupa criada. Analise os resultados e realizem as melhorias necessárias. Tente novamente, se necessário. Compartilhe os resultados com os colegas e converse sobre os desafios encontrados para confeccionar a lupa. Olhem só, crianças, providenciem esses materiais. Vamos sentar aí, vamos tentar fazer. Tudo bem? A professora nem usou a garrafa PET para fazer a minha aqui. Tudo bem? E foi super legal a experiência. Vocês também vão ver. Tá bom? Então, não precisa da garrafinha PET. O elástico, a professora está com ele em mãos. Mas também não foi necessário. Desde que você use aquele insufilme que a mamãe usa na cozinha. Lembra? Aquele plastiquinho fininho. Isso mesmo. Se você usar ele, não precisa do elástico. Tá bem? Então, vamos lá para a confecção da sua lupa. Tenta fazer ela aí. Na correção, nós iremos fazer juntas de novo. Beleza? Então, tá. Olhem só, crianças. Providenciei todos os materiais da nossa experiência. Viu só? O insufilme, que a professora recortou, tá? Daquele do rolinho. Um potinho qualquer. A folhinha pequenininha, que está sugerindo aí no livro, tá? Eu também havia procurado aqui para vocês. Antes, eu fiz um teste. Antes de eu colocar a folhinha, a professora havia colocado um papelzinho. Com escrita bem pequenininha. Olha só. Ó, bem pequenininha escrita. Não dá nem de ver direito o que tá aí. Viu? Tá escrito aqui, ó. Agite antes de usar. Bem pequenininha. A tampa do remedinho, da caixinha. E coloquei lá dentro e fiz a experiência. Ficou enorme a escrita aqui. Só que no livro tá pedindo para a gente colocar o quê? Um objetozinho, que é o quê? O ser vivo. Que é uma folhinha aí. Para a gente observar a folhinha aí, que ela cresce. Então, a professora arrumou a folhinha bem pequenininha. Olha só. Minúscula. E colocou no potinho. Tá bom? Vou fechar. Aí. Lembra-se. Não pode fechar o potinho para ficar retinho assim, ó. Tem que ficar esticado, professor. Esticar, esticar. Não pode. Porque como que eu vou colocar água aqui? Se eu colocar água aqui, vai fazer o quê? A água vai cair. Vai sumir. Vai esticar. Concorda? Então, você tem que fazer o quê? Deixar ele fofinho um pouquinho para dentro. Não pode ficar totalmente esticado. Mas também não pode ficar embolado. E tomar cuidado para não cair o quê? A água aqui. Que tem que passar para fora aqui do potinho, ó. Tem que ficar fofinho. Porque na hora que você colocar água aqui, que você olhar, vai aumentar. Preste atenção aí que eu vou fazer de novo com vocês. Atenção no vídeo, tá? Já providenciado todos os materiais? O potinho, o insufilme. Se não for insufilme, um outro plástico com elastiquinho, tá? Aquelas liguinhas de elástico para concluir a atividade. Vamos lá que no próximo agora a professora vai fazer de verdade com a água. Tá bom? Olhem só o que eu consegui encontrar. Eu consegui achar uma lupa bem antiga que a professora tinha em casa. viram só o tamanho do meu olho. Ficou gigantesco. Não é mesmo? Não pode olhar muito, senão acha todos os defeitos da professora. Tá bom? Agora, olha só. Essa lupinha aqui, ela dá de identificar os objetos bem maiores. Lembra daquela folhinha? Ficou enorme aqui na minha mão. Por quê? Porque nós temos o quê? Uma lente. Lente de aumento. Só que essa aqui dá de a gente observar os objetos assim. Aquele que nós construímos também foi uma lente de aumento. Só que uma lente de aumento que você precisa colocar o objeto lá dentro e olhar através da luz. Através da água. Tá bom? Então, lembre-se. A nossa aula foi divertida, não foi? Eu adorei. E lembre-se que quando nós retornarmos, vamos convocar a professora Maria Helena para nós irmos no nosso laboratório da escola. Sim! Lá no laboratório tem esse aparelho que a gente vai olhar com a lente. Aquele que a gente olha no olhinho assim, ó, que tá aí na foto. Não tem um menininho aí olhando no aparelho? Esse aparelhinho. Todos nós vamos poder olhar. Tá bom? A gente vai ver coisas bem pequenininhas, microscópicas nele. Nós vamos conseguir ver. Tudo bem? Não podemos deixar de ir no laboratório da nossa escola, que é lindo, lindo, lindo. Tem um monte de coisas legais lá. A professora Maria Helena também, muito especial, vai estar super ansiosa aguardando a gente. Tá bom? Mas enquanto isso, faz essa lupa aí. Faz essa experiência. Vai ser uma aula diferente. Uma aula legal. Tá bom? Todos os materiais, né, vocês têm em casa. É possível fazer. Tá bom? Aí na próxima aula nós continuamos nossa aula. Lembre-se, a professora identificou aqui, ó. Olha o tamanho do olho. E o sol. E lá a gente consegue identificar também. Então nós construímos uma lente de aumento. Tá bom? Só que nossa aula acabou. Por aqui. E eu quero o quê? Que vocês façam o quê agora? Um abraço apertado. Aquele beijo gostoso. Ah! Lembre-se. É o mês de Maria. O mês da nossa mãezinha lá do céu. E o mês da nossa mãe também. Da mamãe que tá aí do seu lado. Tá chegando o dia dela. E aí? O que será que vocês vão dar de presente pra mamãe, hein? Tô curiosa. Depois vocês vão me contar o quê que vocês compraram pra mamãe, hein? Se ela gostou, se ela não gostou. Se você não comprou nada, pelo menos faz um cartão. Tá bom? Faz aquele cartãozinho bonitinho. Enche de coraçãozinho. Escreve pra ela que eu te amo. As mamães ficam todas derretidas quando ouvem isso. Tá bom? Dá aquele abraço apertado. Acorda a mamãe na cama. Dizendo mamãe, eu te amo. A mamãe vai ficar muito feliz. Tá bom? Só que, ó. Não conta pra ela das dicas, não. Silêncio. Só no dia da surpresa. Tá bom? Mas, vamos lá? Enquanto isso, eu quero aquele abraço apertado de novo. Bem forte. Vamos lá? Um, dois, três e... Ai! Faça de conta que a professora tá aí. Bem apertadinho. Tá bom? Ó. Um beijo muito especial pra vocês. Lembre-se que a tia tá com muita saudade. Tá? Bye, bye. Até a nossa próxima aula. Continue a leitura aí do livro. Tá? Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade. Tchau.